Um homem entra em escola e agride de um aluno de 9 anos. Isso foi em Sobradinho. A polícia investiga o caso. Meu amigo Tatuzinho, tem uns detalhes, está de novo com a gente hoje. Botei o Tatuzinho hoje, sexta-feira, do início é o fim comigo. Quero saber que história foi essa em Sobradinho, desse cara que agrediu aí o cara de 9 anos. Barbaridade, conta aí. Pois é, Cadengue, são casos de violência contra a mulher, casos de violência dentro da escola e fora de escola. Dessa vez, Cadengue, esse caso aconteceu na última terça-feira, foi dia 5. Primeiro começou com a agressão de dois alunos dentro da escola classe 12 em Sobradinho. Essa história foi parar em casa. O pai foi até a escola tirar satisfação com a diretora porque o filho tinha sido agredido. Foi aí, Cadengue, veja só, esse pai, ele foi até a sala de aula, lá encontrou com o filho dele que estava conversando com um menino de 9 anos. E ele achou que esse menino de 9 anos seria o aluno envolvido na discussão com o filho. O que esse pai fez? Ele levantou essa criança de 9 anos pelo colarinho, acabou provocando lesões no pescoço da criança e depois ele saiu da escola. Como se nada tivesse acontecido. A mãe desse menino agredido na escola foi, procurou a direção e foi até a delegacia, a 13ª DP. Ali registrou uma ocorrência. A polícia começou a acompanhar o caso de perto. Esse pai, esse agressor, se apresentou na 13ª DP. Ali, os policiais ouviram ele. Ele acabou respondendo por ameaça e agressão. Inclusive, segundo informações, ele está em prisão domiciliar pelo crime de tráfico de drogas. Mas por conta dele ter se apresentado por livre e espontânea vontade, para apresentar a versão dele à polícia civil, ele foi posto em liberdade e deve agora responder por essas questões de ameaça e agressão contra esse aluno, essa criança de apenas 9 anos de idade. Caso que aconteceu na cidade de Sobradinho, meu amigo Rafa Cadengue. Que covardia, né, Tatu? Covardia demais o cara achar que tem o direito de invadir a escola e agredir uma criança de 9 anos. O cara agride uma criança de 9 anos. Inclusive, Tatu, o delegado Hudson Maldonado, grande parceiro aqui da Record, ele gravou um trecho, uma entrevista sobre o que teria acontecido exatamente. Vamos ouvir. Um homem teria agredido um garotinho de 9 anos numa escola pública de Sobradinho. Esse homem teria sido chamado para comparecer ao local juntamente com sua esposa para defender o seu enteado, filho de sua esposa, que também possui 9 anos. No local, foi informado pela diretora que não houve agressões. Não satisfeito, ele teria saído da sala da diretora, ido até a sala onde seu enteado estuda, e lá, segurado, levantado, um garotinho de 9 anos pelo colarinho, proferindo, proferindo-lhe ameaças, dizendo, você gosta de bater, de dar soco em criancinhas, em coleguinhas? Então agora você vai ver. O suposto agressor negou tal fato. Disse, sim, que havia feito várias reclamações para a diretora, porque seu enteado estaria sofrendo agressões e nada estaria sendo feito. Testemunhas foram ouvidas e confirmaram as agressões. Um homem foi indiciado pela contravenção de vis-de-fato, que é a agressão que não deixa lesões, e também por ameaça. Mas caso esse garotinho tenha alguma sequela, algum transtorno psíquico, psicológico, em razão da ameaça da agressão, o homem poderá, sim, responder por lesão corporal grave, podendo pegar uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. Tá aí, né, gente? Covardia. Imagina o exemplo que esse pai tá dando pro filho, pra comunidade, pra sociedade, achar que pode entrar numa escola e agredir uma criança. Lamentável, viu? Obrigado, Tatu. Obrigado pela informação. Daqui a pouquinho você volta.